Expressão, 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 expressão Olá gente, de volta aqui no Expressão pela nossa TV APRP Lembrar aqui mais uma vez um beijezinho do programa Espinhando Gostoso Do Luiz Avelar Vamos mostrar aqui, né? Mais uma beijinha Vamos encontrar aqui para o Luiz Avelar Com a música de Javão, mas é porque gostoso demais Oxe, muito bom Recebi da minha amiga Ilma Fontes lá na terça-feira O catálogo Catálogo Disposições de Espaço Cultural Olha aqui Maravilha Tudo que aconteceu, tem até eu Aqui tem, quando fiz balada, as palavras de Otônio Está aqui, não sei onde está, mas está Olha aqui Como é que você acha? Bom, deixa eu falar Depois eu mostro Maravilha Parabéns, minha querida Ilma Mais uma vez, belíssimo trabalho Victor Baldi, mais uma vez aqui Meu querido Aragão Que história é essa de Zons? É Zons? Zons? Zons 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 Aí você tem que começar a falar Vou pedir logo o clipe A gente mostra o clipe Que ele já fica mais ou menos sabendo A história, não é isso? Vamos conferir então O projeto Zons é uma ação colaborativa Entre profissionais da área de música e audiovisual do Sergipe Onde com isso se juntou forças, né? Para compartilhar com você O que vem sendo feito de melhor Na cena musical Sergipano O primeiro passo dessa união surgiu O projeto Zons Zons, Zons Oníricos Um DVD que reuniu algumas bandas ativas do cenário musical Sergipano Como a Debajos, Ato Libertário, A Máquina Blues Elas, Boa Morte e os Boas Vidas E a Banda dos Corações Partidos A dor da perda E a dor A dor da perda A dor da perda O DVD foi gravado em dois dias no mês de janeiro Um lugar muito bacana chamado Reciclaria E que contou com o apoio de vários parceiros O Zons, Zons Oníricos Ele já está sendo editado Ele conta com duas músicas de cada banda Com alta qualidade de som e imagem E tem lançamento previsto para o segundo semestre de 2013 Só que para a gente terminar esse processo concretamente A gente precisa aprendizar Que é o ato de registrar toda essa produção em suporte dele Bom, a ideia é fazer mil cópias do DVD Que será lançado no Festival Zons As bandas que participaram do projeto vão estar se apresentando E ainda vai falar muitas outras atividades artísticas Mas não é hora de parar Pois sabemos que há Uma terra muito mais distante E aí você pergunta Como é fácil para participar do Zons? É fácil Siga as orientações da cartela ilustrada E procure ver as ações do Zons nas redes sociais E aí você me pergunta O que é que eu ganho contribuindo com o Zons? Além do abraço coletivo Você ganha um exemplar do DVD Um ingresso para o Festival Zons E uma camisa com a arte exclusiva do artista plástico Eduardo Costa Pois é, galera O Zons é um sonho coletivo Que depende agora apenas de você Para se tornar real Por isso, compartilhe Curta E contribua Eu acessei o Catarse Já está pingando grana aí com vocês Estou sabendo Vem, meu irmão A turma está animada, né? Então Vamos explicar aqui agora para o telespectador Que está em casa O que é o Zons? Como é que funciona isso? A partir da experiência do Fora do Eixo Mais a partir daí, né? Porque o Fora do Eixo foi um projeto Mas um projeto Era muito mais ligado A A turnê Né? Isso A turnê de vários grupos musicais Fizeram turnê pelo Brasil inteiro Eles participaram De um edital da Petrobras Foi isso? Isso E eles ganharam esse edital E a partir do Fora do Eixo Então recebeu apoio De várias instituições E Como é que vocês pretendem fazer o Zons? Zons? Zons Zons Eu acho que tem um diferencial assim Do que é A experiência do Fora do Eixo Para o que a gente está fazendo aqui Eu acho que o que une, na verdade É o processo colaborativo Mas eu acho que todos os outros aspectos Eles são diferentes Porque no caso do Fora do Eixo Eles nasceram por conta De uma associação de festivais Na verdade Foram vários festivais associados Que eles saíram com essa proposta Do Fora do Eixo No sentido de integrar esses festivais E no caso A gente está partindo De um registro De um cenário musical Da cidade De Aracaju Para a partir desse registro O lançamento dele Ser esse encontro Que é o Festival Zons Onde tem o Festival Nós temos aqui as bandas No caso dos Ons É isso? A proposta é reunir bandas Que esse sonho coletivo Surgiu a partir de uma conversa Informal minha com o Aragão Durante a gravação Dos Corações Partidos Duas carencias Que a gente percebe no nosso estado A falta de um DVD Que reúna bandas autorais Para ser lançado E outro é um festival Independente Que não tem Mas em Aracaju Que temos independente Só no Rock Sertão Em Glória A partir disso A gente sempre está Nessa proposta Juntar bandas Músicas interagindo No mesmo espaço E a partir disso A gente fazer a edição E lançar isso num DVD Uma ferramenta Que a gente achou Muito interessante No sentido de Criar uma relação De pertencimento Porque como ele é um projeto Que a gente vê ali aberto Foi a ferramenta Catarse Porque é um espaço Que as pessoas Podem colaborar Se elas acham interessante Aquele projeto E se sentir pertencentes Assim Daquele projeto Como colaborador E também recebendo O material Que foi produzido dele Agora como é que fica O controle disso A gente Entra Entra Você entra no site Do Catarse Lá Você vai ver Inúmeros projetos Não só de música Mas de arte Literatura Cinema Audiovisual Eu gostaria de saber Como funciona Esse controle É bem assim Você escreve o projeto E o Catarse Ele é um gerenciador Digamos disso Ele gerencia Essa intermediação Com Mas os 11 Mas os 11 Não pode tomar emprestado Do Porque dentro do projeto Do coletivo Do 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 Catarse Não Do Catarse Não Do Fora do Eixo Isso funciona Ah certo Eu posso tomar emprestado Do Lá Do projeto Da banda Do festival Tal Está certo Porque ele Ele ultrapassou Ele tem margem Para isso Está entendendo Então passa Para o meu E agora Como ficaria Essa prestação De contas Pode existir Um processo De que por exemplo Vários projetos Que tenham afinidade Se inscrevam No Catarse E haver um Acordo entre eles Que a partir do momento Que cada um Chegar em determinada meta Ele pode No final Financiar Para ajudar Outro processo Mas como E o controle Mas no caso do Catarse Ele tem um controle Que é específico De projeto a projeto Um projeto Que mesmo que tenha Alguma relação Você não pode retirar Do seu Para passar para ele E do dele Para passar E aí o seu projeto Se ele alcança a meta Aí eles fazem O repasse Do que foi alcançado E fica com a porcentagem Se ele ultrapassar a meta Você vai receber mais Não tem problema E eles também Porque por isso Que é interessante Para eles E para quem está participando Que isso se bata a meta Ou que se ultrapasse a meta Só que você não tem A possibilidade Pelo Catarse De você remanejar Essa verba Para um outro projeto Você tem que utilizar No projeto Que você subiu Você não tem Essa Não é assim Por isso que Como Catarse Existem outros sites Que fazem esse tipo De serviço Então é mais ou menos Não sei se deu para entender Mais ou menos Existe um certo item Por exemplo Os Zons Logo abaixo das metas Apoiar esse projeto Ele tem uma opção Os Zons apoiou tantos projetos Que é uma hipótese deles Que fazem Tornar o Catarse Autossustentável Eles incentivam a gente Ah, você se inscreveu agora No Catarse Dê uma olhada Nos outros projetos Vê o que você pode ajudar Para rolar essa comunicação E tornar uma coisa Autossustentável É um item Que faz os projetos Conversarem entre si Não necessariamente Tirando do montante Que está lá Que o pessoal está contribuindo Mas você vai fazer Uma compra direta Como Então vamos Para a gente entender Agora de uma forma mais Então Eu quero contribuir Com o projeto de vocês Ok Aí eu vou lá Entro no Catarse Que é um site lá Entro lá E digo Eu vou contribuir Sei lá Mil reais Não conta com isso não Gostaria muito De poder Mil reais Por exemplo Tá E aí Como é que eu declaro Esse mil reais No imposto de renda Ah, então Entendi Como é Como é Que eu vou saber Que esse mil reais Que eu botei lá Certo Que retorno eu vou ter Financeiro Ou até CC financeiro Um abraço coletivo Tá entendendo Não importa Talvez Talvez tenha até mais valor Do que o financeiro Do que os mil reais Que eu tenho Certo Claro Não tenho dúvida Quanto a isso Mas como é que eu vou saber Que controle eu tenho Como eu que eu vou declarar isso Existe uma lista Existe uma lista de contrapartidas Para quem apoia o projeto Então Você valora o projeto Em vários Digamos Itens Você pode contribuir Com 30 Você pode contribuir Com 60 Você pode contribuir Com mil E cada etapa Dessa Tem uma Digamos assim Uma contrapartida Você ganha Um DVD Você ganha Camiseta Você ganha Entrada no festival E aí você tem uma série Ampliando essa participação Você tem esses retornos Em relação a você Utilizar Esse pagamento Como uma forma de desconto Ele não prevê isso A ferramenta do Catarse Ele não prevê isso Porque na verdade É como se você fosse Como apoio cultural É, não é como apoio cultural Ele não funciona Por exemplo Como a É a Que você pode abater No imposto Ela não tem Ela não utiliza Desse Desse Artifício É Apesar de que Existem hoje Projetos que estão lá Que Utilizam a ferramenta Do Catarse Para ter acesso Às empresas Porque O projeto que está no Catarse Ele também é aprovado Na Ruanê E aquilo ali É como se fosse Uma ferramenta Mais de captação De recursos Digamos assim Que aí Quando Se uma empresa Se interessa E aí E vai Digamos assim Fazer Essa doação Ela pode fazer Não necessariamente Essa doação Pelo Catarse Apesar de que Ela conheceu O projeto Pelo Catarse Então Não é uma Uma coisa Que é fechada Ela não se fecha Nessa Na Na Ferramenta Catarse Ele é um potencializador Ele abre caminhos Então assim E também Tem um detalhe É um É uma coisa Ainda nova No Brasil E eles Mesmo Estão ainda Em processo De atualizações Da estrutura Deles Então Eles estão Voltam e me atualizando E mandando informações Por e-mail Para dizer Para dizer que Teve tal atualização Então É uma coisa Interessante Nova Que Acho que Os 11 É o primeiro projeto Até onde A gente conheceu Os 11 É o primeiro projeto Que está no Catarse E acho que É um espaço Interessante Para a gente Aproveitar A gente Experienciar Mesmo Acho que é interessante Em cada cota O Catarse Deixa bem claro Por exemplo A gente pediu 60 reais Tem lá 60 reais Ou mais Sempre deixa Essa possibilidade A mais Ele só tem O valor mínimo De 10 reais A gente já teve Caso Anônimo Nos 11 Que uma pessoa Que doou 100 reais Sem pegar Nenhuma das cotas Foi eu Foi não Foi não Gente Obrigado por ter vindo Uma honra muito grande Recebê-los aqui Parabéns pelo trabalho Que vocês vêm realizando Victor Baldi Quer saber Quando vai sair Mais um novo book De fotografias Da turma toda Um excelente trabalho Belíssimo Aragão também Inserido nesse contexto Nessa história toda Da música Muito bom Por meu diretor Aqui da FM Maravilha Obrigadão pelo convite Mais uma vez Obrigado a vocês Obrigado a vocês Parabéns Mais uma vez Tá bom A gente volta Já já Cultura É o que a gente faz